o pessoal bom dia todo mundo bem espero que sim professor aurélio na área hoje vamos fazer uma atividade chamada jogo da memória corporal esse jogo vai estimular a memória de vocês a coordenação motora e o raciocínio lógico né o raciocínio lógico e rápido então vocês vão precisar estar concentrados e se dedicar ok então eu pedi pra vocês na atividade fazer um desenho no chão podendo ser com giz com pedaço de tijolo com fita da melhor forma que vocês puderem fazer e aí eu vou deixar uma variação pode ser quadrado dessa forma ou desta forma beleza para início de conversa vamos começar com quatro números tá aqui um dois três quatro um dois três quatro pode escolher a melhor forma possível e depois claro podem fazer de diferentes formas e com mais números e de diferentes formas também se vocês quiserem colocar nome de frutas né e a pessoa que vai te ajudar a falar o nome dessas frutas não tem problema pode ser cores também beleza fica aí livre para vocês fazerem as variações que vocês gostarem então vamos atividade pessoal então a parte prática agora beleza desenhei aqui no chão né um dois três e quatro coloquei em forma de quadrado mesmo e vamos fazer atividade então beleza atividade é assim uma pessoa vai falar para você os números né vão começar de dois em dois números depois pode ser três quatro vocês podem desenhar mais números no chão pode ser cores num é frutas beleza vamos lá um e três dois e quatro quatro dois um três um quatro beleza pessoal então é para fazer dessa forma ok qualquer variação que vocês quiserem fazer mais fique à vontade aproveite a brincadeira pessoal então atividade hoje foi essa ok espero que vocês tenham gostado façam as variações aí que vocês tiverem interessado chama o pai chama a mãe chama o irmão ou irmã o primo ou prima que tiver aí na sua casa beleza e continue se cuidando até semana que vem tchau